Para quem vem de um outro país morar nos Estados Unidos, a vida muda muito dependendo da cidade escolhida. E não só por causa das temperaturas, das paisagens, mas por causa das oportunidades. Uma instituição fez uma lista com os melhores lugares para os imigrantes e essa notícia foi destaque no Gazeta News esta semana. A repórter deles, Neise Cordeiro, gravou um vídeo para a gente contando o que ela apurou. Olá! Quando o assunto é oferecer oportunidades para imigrantes, as cidades do Meio Oeste estão lá na frente. E Chicago está em primeiro lugar, de acordo com um relatório divulgado na semana passada. O New American Economy, um grupo de pesquisa bipartidário dedicado à reforma da imigração, lançou o segundo Índice de Cidades, que avalia o apoio dado pelas 100 maiores cidades aos imigrantes. Depois de Chicago, vieram as cidades de Chula Vista, no estado da Califórnia, Jersey City, em Nova Jersey, e São Francisco, também na Califórnia. A prefeita de Chicago, Lori Lightfoot, disse estar orgulhosa da cidade ter sido nomeada a mais acolhedora da América para imigrantes e refugiados. Ela falou que o ranking reflete o trabalho apaixonado e dedicado de inúmeros funcionários públicos e membros da comunidade que se uniram para defender e lutar pelos direitos desses grupos. Já o diretor de pesquisa quantitativa do New American Economy, Andrew Lin, disse que Chicago ficou no topo porque criou um ambiente jurídico inclusivo e adotou políticas de apoio a imigrantes indocumentados e beneficiários do DACA. Mas como outras grandes cidades, Chicago não conseguiu fornecer acesso a moradias populares e igualdade de renda. Os imigrantes representam mais de um quinto da população de Chicago, segundo estimativas da cidade, e detinham, em 2016, quase um quarto do poder de compra entre os moradores, faturavam quase 17 bilhões de dólares em renda familiar e pagavam 6 bilhões de dólares em impostos. Naquele ano, quase 20 mil indivíduos elegíveis ao DACA estavam morando na cidade. Michael Bloomberg, Rupert Murdoch e outros executivos lançaram o New American Economy em 2010 como uma coalizão para pensar a reforma da imigração como solução para fortalecer e estimular a economia americana. O grupo usou 51 fatores para fazer o índice de cidades, entre eles as políticas de acesso ao idioma de uma cidade, taxas de emprego e de proprietários de casas, entre outros. Neise Cordeiro, do Gazeta News, para o Globo Notícias Américas. Nossa, que interessante essas informações aí que a Neise trouxe pra gente.